Ah, o Brasil é um país tão especial, tão marcante, tão atraente e tão famosa pelo mundo. Eu acredito que não dá a achar alguém nos nossos dias que não conhece o Brasil. E quando você é tão famoso, a sua fama começa a se espalhar pelo mundo e às vezes se deformar no caminho. Existem estereótipos sobre muitos países nesse mundo. Agora imagina sobre um país que é tão famosa. Com certeza. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou ursinha que estuda português. Sim, eu decidi que chegou a hora de abrir todos os segredos para vocês. Não dá para negar o fato que existem vários estereótipos sobre o Brasil lá na Rússia. Quando um país é tão distante de outro, mas tão interessante e tão atraente, às vezes por causa dessa distância a gente não sabe sobre as coisas corretamente. E a nossa imaginação acaba criando alguns estereótipos. É verdade. E agora eu vou cantar para vocês 10 estereótipos sobre o Brasil e os brasileiros na Rússia. Só antes queria lembrar para vocês que os estereótipos, por isso é chamado, são estereótipos. Porque não tem tanto a ver com a realidade. Alguém ouviu alguma coisa em algum lugar? TV mostrou alguma coisa? É só um produto de imaginação. Isso não existe. Às vezes é estranho, sim. Peço desculpas pelo isso, gente. Eles não sabem o que falam. Primeiro estereótipo. Todo brasileiro tem fazenda. Vocês lembram que as novelas brasileiras eram muito famosas na Rússia. E a palavra fazenda ficou na língua russa e no dia a dia dos russos por causa das novelas brasileiras. Então, depois de algumas novelas, a imaginação russa ficou concluindo que cada brasileiro que mora na cidade, em apartamento, com certeza também tem a fazenda no exterior, para, no interior, no exterior, tem uma fazenda no interior, para, passar o fim de semana, provavelmente olhando para a plantação do café dele. Eu sei, parece estranho. Só que na Rússia existe uma cultura de Dacia. É uma pequena fazenda russa. E a maioria das famílias na Rússia tem Dacia, onde as pessoas passam algum tempo no fim de semana ou no verão. Provavelmente por isso, eles têm essa conclusão que vocês também têm as fazendas com café, com algumas frutas e com certeza lá cresce manga. Pode ser alguém que realmente tem fazenda? Fala nos comentários. Segundo estereótipo, ô Nossa Senhora, é que todo mundo no Brasil tem monte de músculos. E os homens e as mulheres. Quando na Rússia passa alguns vídeos sobre as viagens no Brasil, geralmente eles são gravados ou no Rio de Janeiro ou no Nordeste, nas cidades que tem orla grande, onde tem beira-mar, com aqueles espaços para treinamento e tudo. E esses programas sempre mostram as pessoas que fazem exercícios o tempo inteiro. Que acabou criando na cabeça dos russos que qualquer brasileiro é um armário vivo, um atleta verdadeiro. Enfim, talvez também esse estereótipo tenha que anexar com o fato que os brasileiros ganham bem frequentemente nas diferentes tipos de esportes, nos Jogos Olímpicos. Então, quando eu falo para os meus amigos russos sobre meus amigos e amigas brasileiros, os russos sempre imaginam alguém com uma batatinha aqui. Uma batatinha inteira aqui. Estereótipo terceiro é muito, muito comum na Rússia. Eu também caí nesse estereótipo quando estava mudando para o Brasil, sim. Agora sei que eu era errada. No Brasil é calor o ano inteiro. Não, nada a ver, irmão. A gente tem com vocês esse estereótipo cruzado. No Brasil é calor o ano inteiro, na Rússia é inverno o ano inteiro. Sim, de novo, por causa de todas as novelas, de todos os vídeos de viagens do Brasil, que é todos os canais e todos os blogueiros e blogueiras, eles sempre mostram a parte Rio de Janeiro e tudo que é a parte em cima. Só, baixa parte do sudeste e do sul, como se fosse, não existe. E eu também caí nesse estereótipo e eu me senti tão burra que eu nem procurei no Google direito. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Não peguei nenhuma roupa para o frio quando estava indo para o São Paulo. Aí depois cheguei. É de verdade, numa grande parte do Brasil é bem quentinho, quase o ano inteiro. Mas é importante lembrar que o Brasil é muito diversificado e no assunto de clima também. A gente também tem Rio Grande do Sul, onde às vezes até pode cair alguma nevasca. E não só Rio Grande do Sul, ultimamente esses casos aconteceram em Santa Catarina, em São Paulo, em Paraná. O Brasil é diversificado. Essa é uma palavra que explica tudo. Ai, o ponto número 4 é até tenho vergonha de falar, mas vamos nessa. É só estereótipo, gente. Na cabeça dos russos, especialmente dos russos que têm mais do que 50, 60 anos. Os russos do tempo soviético. Tenho uma ideia que o Brasil é cheio dos macacos. Olha o macaco! Porque na União Soviética existia um filme onde o caráter principal, ele fugiu, que ele é mulher, trocou roupa pela mulher e criou a lenda que ele é tia do Brasil. E estava falando sem parar, que ele é tia Charles, Charles, Charles. Tia Charles do Brasil, onde nas florestas moram muitos, muitos macacos. E uma comédia bem fofa, fala bem do Brasil, mas tem esse detalhe sobre os macacos. Ai, estereótipos! A Rússia cheia dos ursos, a Austrália cheia dos quingurus e o Brasil cheia dos macacos. Mas é claro, isso se estava mudando com o tempo, porque depois da União Soviética, as pessoas mais jovens, mais novas, já estavam viajando pelo Brasil ou descobrindo mais coisas pela internet. E eles já vieram que existem as cidades grandes com os prédios muito mais altos do que tem na Rússia. E essa ideia sobre os macacos começou a diminuir e ficou realmente só nas cabeças das pessoas mais idosas. O homem macaco que não tem alma e nem coração... Estereótipo número 5. Rio de Janeiro é a maior cidade do país. Ah, cara do céu! Obrigado aos novelos do Globo, que é onde tudo sempre acontece no Rio de Janeiro. Sempre todas as coisas, ele está no Brasil, no Rio. Ao menos no passado era assim. E por esse caso, as pessoas acabam de saber só sobre o Rio de Janeiro. Ao menos os russos geralmente sabem que o capital é Brasília. Mas há essa ideia que o Rio é a principal cidade, tudo acontece lá, ele é a maior cidade, todo mundo mora lá, tem 25, 50 milhões, bilhões das pessoas que moram lá. E o São Paulo é interior do Rio. Não. E não só por causa das novelas, também por causa do carnaval. Mas sobre isso a gente vai falar também um pouco depois. Ah, na verdade, não só por causa das novelas do Globo. Tem um livro na Rússia que se chama Doze Cadeiras. É um livro maravilhoso, é um clássico. E lá o herói principal, ele é tão legal, ele é um carismático e um ótimo. Ótimo, de verdade. O sonho dele era viajar para o Rio de Janeiro. E durante o livro, várias vezes ele falou dessa cidade maravilhosa, como ele está sonhando. E isso acabou atraindo muito a atenção das pessoas. O livro, eu acho que é do ano 1920, alguma coisa, que também trouxe uma fama verdadeira para o Rio de Janeiro. Tá bom, Olga, vamos falar a verdade que você também estava pensando que o Rio é gigante. Não! Por favor, não pensa que eu sou burra ou algo assim. Mas eu nunca li, não sabia de tamanho, sobre o tamanho do Rio, do São Paulo. Eu pensei que eles são mais ou menos iguais ou provavelmente Rio é maior. Ou porque todo mundo fala do Rio tanto na Rússia. É só depois que eu cheguei e descobri a cidade da garoa. É estereótipo número 6. Quando você fala que você é do Brasil para uma russa. Ou quando você fala que você mora no Brasil. Ou qualquer coisa sobre o Brasil. Estereótipo que chega na cabeça é que todo mundo no Brasil joga futebol até provavelmente 24 horas. No caso dos russos, isso acaba acontecendo por causa que os russos jogam futebol muito mal. Vamos usar essa palavra. E de verdade o futebol brasileiro e os jogadores brasileiros eram sempre os ídolos. Os russos por várias décadas, até no tempo soviético, preferiram assistir futebol brasileiro do que futebol russo. Geralmente as pessoas falaram que tem mais interesse para assistir quando as pessoas jogam bem. Como os brasileiros. Meu Deus do céu. O Brasil ficou tantas vezes campeão. Claro que a Copa do Mundo em Moscou em 2018. Quando os brasileiros não só jogaram bem. Mas também chegaram em uma quantidade enorme. E organizaram as festas nas ruas. No metrô. Nos restaurantes. Na todos os lugares em Moscou. E impressionaram os russos muito. Vou falar mais uma coisa engraçada. Quando eu era criança. E passou no TV alguma coisa sobre futebol brasileiro. Ou alguns jogadores brasileiros. Eu perguntei até minha mãe. Por que os brasileiros jogam tão bom? E a minha mãe me respondeu. É porque no Brasil o calor é ano inteiro. Então os brasileiros no fim de semana saem nas ruas para jogar futebol. Para passar o tempo. Alguém me fala de onde a mulher pegou essa ideia. Eu não sei. Mas as pessoas às vezes realmente falam isso. Agora é claro. Eu sei que futebol é de verdade uma paixão no Brasil. Mas não é para todo mundo. Estereótipo número 7. É que todo mundo no Brasil faz plásticas cirúrgicas. E até dá para fazer eles de graça. Ué? Esse estereótipo até eu fiquei surpresa para ouvir. Mas de verdade desde que eu mudei para o Brasil nos últimos 4 anos. Várias vezes os russos estavam entrando em contato comigo. Para perguntar sobre como ir para o Brasil. Para fazer cirurgia plástica de graça. E eu fiquei pensando. Ué? Quem falou sobre isso? Tipo da onde vem essa ideia? Você é maluco, é? Então se você está surpresa agora. Eu também. Sobre as cirurgias plásticas. Ainda eu posso entender. É porque os dotores que fazem cirurgias plásticas no Brasil. Eles são melhores do mundo. Eles são muito famosos. Isso eu também sabia antes. Alguns famosos no Brasil fazem cirurgias. Que isso aqui é muito mais popular do que na Rússia. Os russos têm até alguma vergonha. Algum medo sobre cirurgias. E a nível não é tão bom como aqui. Algumas até pensam para fazer viagem para o Brasil. Só para fazer cirurgia. Mas alguém exagerou. E esse estereótipo cresceu até um nível estranho. Que é no Brasil. Não só as cirurgias plásticas são populares. Eles são tão populares. Que é até de graça. Não sei como comentar isso. Estranho. Eu concordo com vocês. Este é o estereótipo número 8. Na todo canto toca Bossa Nova. E pode ser às vezes samba. Os russos de verdade se precisam atualizar sobre o Brasil. Quando a época de Bossa Nova era muito forte no Brasil. Quando Bossa Nova era quase um estilo principal no país. Ela chegou chegando e na Rússia também. A mesma coisa eu posso falar sobre a samba. Depois de Bossa Nova só chegaram algumas músicas de sertanejo. E só isso. Se alguém está criando uma festa brasileira na Rússia. Se você vai para algum evento. Ou algum restaurante brasileiro na Rússia. Vai tocar Bossa Nova o samba. Vai, Olga. Fala a verdade. Me perdoem, gente. Mas eu também estava pensando que eu vou chegar no Brasil. E aqui Tom Jobim na todas as esquinas. Eu também não estava atualizada muito sobre a música atual no Brasil. Vamos falar a verdade. Sim, algumas as pessoas sabem e eu também sabia. Mas os nomes dos estilos novos mais atuais não chegaram. E as pessoas na Rússia acabam se perdendo numa informação. E nos nomes dos cantores e dos músicos mais antigos. Estereótipo número 9. Carnaval só passa no Rio de Janeiro. Pum, pum. Agora sim. Eu imagino como essa ideia é estranha. Os russos gostam muito de assistir parada das escolas de samba. Esse evento passa na TV na Rússia. Geralmente, realmente está mostrado na mídia. E as pessoas sabem sobre isso e não sabem sobre outros carnavais nas outras cidades. Quando eu falo que vou para o carnaval para os meus amigos na Rússia. Eles pensam que eu estou indo para o Rio de Janeiro. No sambódromo. E eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, fiquei surpresa também. Que tem carnaval em São Paulo e nas tantas cidades. E nas várias cidades ele até pode ser diferente. E tem museus. Lembrando sobre aquele museu no Recife sobre o carnaval. Galo de madrugada, né? Na verdade mesmo, os russos realmente amam carnaval brasileiro. Eles não entendem bem direito o que é vários estereótipos num só. Primeiramente, essa ideia é que tudo acontece só no Rio. Outra coisa é que todo mundo está cheio de penas e estrazes. Todo mundo. É muito caro que você precisa salvar, guardar dinheiro, fazer uma poupança, criar conta para conseguir o ingresso para ir para lá. Sim, os russos pensam que isso é um evento chique só para os mais ricos. Eu vi que a última vez no carnaval no sambódromo em São Paulo, os ingressos começaram com R$50. Nem tão caro, na verdade. Tá barato. Na cabeça dos russos, os preços começam com R$5.000 para a entrada. E, claro, os russos não sabem nada sobre carnaval de rua. Perdem muito, né? Eu lembro muito bom que quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei completamente chocada sobre carnaval de rua. Especialmente com diversidade dos blocos para as pessoas de diferentes cidades, com diferentes estilos de música, com diferentes temáticas, músicas, fantasias. Os blocos para mais jovens, com funk. E os blocos mais elegantes, como MPB ou alguma coisa. E essa diversidade que é maravilhosa, que você pode escolher para qualquer gosto e para qualquer humor, é ótimo. O estereótipo número 10 é que os brasileiros são muito... Sedutores. E os homens e as mulheres. Como a Rússia é um país mais tradicional do que o Brasil, para os russos, os brasileiros parecem... As pessoas são muito amorosas, com um charme muito especial. Pessoas que atraem muito fácil. Os homens russos têm o interesse deles para as brasileiras. E as mulheres russas têm o interesse e visão delas para os homens brasileiros. Na cabeça dos russos, um brasileiro é um Dom Juan verdadeiro. É aquele homem das novelas que chega, salve você e depois você tem uma noite inteira de amor. 10, 20, 30 horas, não sei o que é. E a mulher brasileira é aquela gostazona, que tem um vibe próprio, que tem um charme especial, que tem um olhar com fogo. Porque eu sou bonita, eu sou bonita, eu tenho os olhos lindos. Realmente, por causa das novelas, por causa da toda essa ideia do clima caloroso brasileira. E por causa da atitude brasileira nos carnavais de samba, nos sambódromos, né? E vamos falar que até a parte, isso é, pode ser verdade. Porque em geral, os brasileiros sabem muito melhor do que os russos como lidar com o seu próprio corpo. Os russos podem ser ainda um pouco mais tímidos, um pouco mais com pensamentos. Será que eu posso fazer isso? Eu não sei. Quando um brasileiro ou brasileira já não vai, pode ser, perder. E agora eu sei sobre o que você está pensando. Oi, Gai, você tem outras redes sociais? Tenho, queridos. Me siga também nos outros lugares, onde eu estou criando mais conteúdo curtinho e engraçado para vocês. E se você é o brasileiro ou brasileira que já passou por alguns estereótipos no exterior, fala para mim nos comentários o que exatamente os gringos falaram. Espero que não deixei vocês chateados. Desculpa qualquer coisa, gente. Deixa o like e até o próximo vídeo. Abraços. Tchau, tchau.